Aí, cadê aquele trouxa do fogo? Ele disse que ia estar aqui depois do almoço, eu tô aqui esperando igual o otário. Eu consegui, Seth. Eu até me ofereci pra pagar, foi maneiro. Agora eu tô me sentindo cara, eu tô me sentindo pica-doce. E alá, isso é muito maneiro, cara! Era isso que eu tinha medo. Por que eu não pensei nisso? Merda! Fudeu! Fudeu! Tá? Fudeu. É nisso que dá confiar no fogo, tá? Ele amarelou, eu sei que ele amarelou! O que você tá fazendo? Uns buraquinhos. São as duas últimas semanas. Foda-se! O que a gente vai falar pras garotas? Que não conseguimos aquilo que prometemos porque somos dois incompetentes? Não vamos comer ninguém por culpa daquele viadinho do fogo! Eu não sei como esse cara conseguiu passar pra Deltmuth. Ele tem merda no cérebro. E agora, como vamos conseguir as bebidas? E aí, galera? Ué, fogo, onde é que você tava, cara? A gente quase teve um ataque cardíaco! Deixa eu ver, se deu mal, né? Já até sei. Não, não, cara. Eu consegui, não tem erro. Só que é só. Havaí. Aham. Tá, ficou bonito. Nem dá pra desconfiar. Peraí, você mudou seu nome pra McLovin? É. McLovin? Que idiota tem esse nome, fogo? Parece japonês querendo sambar. Não, eles deixam a gente escolher o nome que quiser quando chegar lá. E você quis escolher McLovin? É, era esse ou Mohamed. O que é que tinha que escolher entre esse e Mohamed? Por que não pode escolher nome de gente comum, de gente normal? Mohamed é o nome mais usado no mundo. Eu leio o livro pra você ver. Fogo, você já conheceu alguém chamado Mohamed? E já conhecia alguém chamado McLovin? Não, por isso que eu acho que você escolheu um nome muito descroto. Foda-se. Me dá isso. Tá. Pra começar, tá com cara de futuro pedófilo nessa foto. E só tem sobrenome, não tem nome. Aqui só diz McLovin. O quê? Um nome? Um nome? Você é quem, o seu? Fogo, o aqui diz que você tem 25 anos de idade. Por que você não colocou 21 anos, cara? Seth, Seth, Seth. Presta atenção, seu trouxa. Todos os dias, centenas de jovens entram em lojas de bebidas com identidades falsas e todos eles dizem que tem 21 anos. Quantos caras de 21 anos você acha que existem nessa cidade? Eu chamo isso de estratégia, tá? Vamos ficar calmos, tá? Não vamos perder a cabeça. A carteira é boa. É muito idiota. Vai dar tudo certo. Dá pra passar, tá? Ela não é tão ruim assim. Só depende de você, Fogo. O cara da loja vai pensar. Lá vem outro garoto com identidade falsa ou aí vem o McLovin, havaiano de 25 anos, que é doador de órgãos. Tá? E aí, qual vai ser? Eu sou o McLovin. É. Não é, não. Não existe McLovin. McLovin é só uma porra de nome inventado que não existe. Seu merda! Relaxa, vai dar certo. Dá uma chance aí. Você tirou o meu... Onde é que tá meu carro? Ai, meu Deus. Tá vendo, cara? Eu falei pra não estacionar aqui. Por que você estacionou na área de funcionário? Cala essa boca, Fogo. Você nem é funcionário. Eu sei disso, Fogo. Eu sei disso. Kevin, vamos pra sua casa. Peraí, vocês vão me pegar lá no meu trabalho? Podem responder?